Música Nós estamos aqui no laboratório de radiologia Ele é dividido em duas partes Aqui nós temos a parte de diagnóstico E ali à direita nós temos os box onde são feitas as radiografias Esses alunos inicialmente são embasados lá na sala de aula Sobre anatomia, patologia radiográfica e técnicas radiográficas Então eles executam as técnicas radiográficas ali E posteriormente vêm para esse setor aqui Para a gente analisar essas radiografias E fazer um estudo teórico prático da anatomia e patologia radiográfica com esses alunos Música Música Música